Salve pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos os vídeos de mais um vídeo de reaction aqui no meu canal No vídeo hoje a gente tem a relação do Cavaleiro da Lua do canal do DKF Punhos de Concho E bora lá galera, com o pessoal do canal do DKF Eu já adiantei para vocês galera que esse personagem é o Cavaleiro da Lua É um meio da personagem que eu não conheço nada sobre ele galera Também nunca ouvi falar desse personagem e também nem mesmo sabia da existência dele galera Realmente é um primeiro som relacionado a ele que eu cheguei a ver em toda a minha vida E essa é a primeira vez galera que eu ouço falar no nome desse personagem Mas realmente eu vou ficar bem atento aí galera a tudo que é destacado desse personagem Porque realmente pelo que eu vi na thumb aí o design do personagem Realmente é um visual bem amedrontador e bem interessante digamos assim galera E realmente eu estou bem ansioso aí com relação a esse som galera Pois como se fosse um personagem que eu realmente nunca cheguei a ouvir falar na minha vida Realmente parece ser um personagem que vai me surpreender muito aí Porque realmente o nome dele galera já me chamou muito a atenção o Cavaleiro da Lua Então bora lá, com o pessoal do canal do DKF E play Loucura Loucura Múltiplas personalidades Já basta cloriga para o Batman Ele buscava mudar o exército devido o que aconteceu com os pais dele Ele buscava mudar o exército devido o que aconteceu com os pais dele E agora ele tem minha devoção E se côncho eu sou Eterna dica com quem me salvou Com o ar vem meu poder Trazendo justiça ao anoitecer Meu tranche é branco A pessoa que salvou a vida dele fez ele se tornar o Cavaleiro da Lua Criminoso cuidado na rua Eu sou o Cavaleiro da Lua Agora que renasci eu sou um vigilante Eu sou um violão Eu sou um violão Meu poder é exorbitante Múltiplas identidades Com o cavaleiro de E eu sou um violão Caraca, bota aquele contato Caraca, ele está falando geral Derrotando o próximo martelo dele E ele é digno E ele está falando comigo Quer dominar seu mundial Mas não posso deixar Foi mais Com a entidade Fênix te derrotei Com Deus, com Shou Eu me desvinculei Mas isso não me deixou menos poderoso Entre na minha mente E você estará bom E os que construam Caraca, a perigosa tem cada mente dele Com o ar vem meu poder Fazendo justiça ao anoitecer Meu traje é branco Pra que me vejam chegando E sintam bem Eu sou violê Criminosos cuidado na rua Eu sou cavaleiro da lua Caraca Caraca, hein Eu gostei desse, hein Lua Lua Eu sou pura loucura Lua Eu sou pura loucura Eu sou mais louco que o Batman Devido ao que aconteceu com os pais dele no passado E ele meio que buscava mudar o exército De alguma forma, pelo que mostrou aí E através disso, galera, dele se infiltrando em missões E tal, os partidos de missão Em uma missão do Egito, que ele estava disfarçado lá De milianto ou algo assim, galera Ele teve sua vida quase que Por um fio, ele quase perdeu sua vida Mas parece que algum deus salvou a vida dele E devido a isso, galera, ele meio que ficou Em dívida com esse deus ou algo assim E ele aceitou a oferta lá de ganhar poder E se tornar o cavaleiro da lua Mas ao ganhar esse poder, galera, algumas coisas mudaram nele Como, por exemplo, ele acabou por ter Múltiplas personalidades aí, galera Ter várias personalidades em si E mostrou aí, galera, que esse personagem é muito poderoso Quando está ligado ao seu deus, devíamos dizer assim Aquele que salvou ele Pois realmente ele estava solando todos aí Se não me engano, dos Vingadores, galera Lutando contra a Thor e usando o martelo de Thor Para humilhar mais ainda ele O que me surpreende, galera, é que muitos dizem Que para levantar o martelo dele tem que ser digno E ele levantar o martelo dele e solar ele com o martelo Galera, realmente me surpreendeu muito essa parte Destacou ele lutando aí contra vários outros super-heróis, galera Até mesmo se tornei do Homem de Ferro Realmente é um personagem muito poderoso, galera Mesmo sem ter vínculo com seu deus ou algo assim O poder dele não diminui O poder dele, galera, ainda continua insano E até destacou aí que mesmo são, galera A loucura dele pode ser maior do que qualquer outro Até mesmo do Batman que riu Pelo que eu pude entender aí, digamos assim Por ser mais louco que o Batman Só o que eu pude sentir foi que ele fez uma referência ao Batman que riu, galera Mas realmente é um som bem interessante Destacando esse personagem aí, galera O Cavaleiro da Lua Além de ter um visual foda aí, galera Um design muito bonito aí Andando todo branco E também uma roupa de cavaleiro, galera Realmente a história dele E também, galera Os poderes dele aí Ele tá falando geral Realmente foi o que mais me chamou a atenção E realmente como num personagem Que eu nunca ouvi falar na minha vida, galera Tava com uma expectativa E não me decepcionei aí Com relação a esse personagem Mas é isso, galera Chegamos ao filmar aqui no canal Se vocês gostaram Já clica e botou o like E se você ainda tá conhecendo o canal Agora já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Não deixe de ficar certo Pra ficar feliz com nós Aqui no canal É isso, galera Valeu, estamos juntos Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo